A Paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia Você que nos acompanha ao vivo, direto de Manaus E pra você também que nos acompanha de todo o Brasil Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o seu coração Eu sou a pastora Daniela Gama Estou hoje aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Que por motivo de força maior não pôde estar aqui Mas nós estamos aqui com esta missão de estudar a palavra de Deus De incentivar você a ler a Bíblia, a estudar a palavra do Senhor E com certeza quando nós fazemos isso, quando nós conseguimos romper E abrir a palavra de Deus Certamente Deus tem algo tremendo para ser liberado hoje Na minha vida e na sua vida E falando a respeito disso, daqui a pouquinho no próximo bloco Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje Falando a respeito de lições que nós vamos tirar para a nossa vida Lições que nós vamos extrair sobre a história de Naaman Você lembra quem era Naaman? No próximo bloco nós vamos falar sobre a vida deste homem E você vai ver quantas lições poderosas Nós podemos extrair para as nossas vidas A fim de que possamos alcançar vitória Alcançar êxito na nossa vida e na nossa família E este programa ele vai no oferecimento da nossa querida igreja evangélica A Assembleia de Deus no Amazonas A Vermelhinha, a nossa e a Adan E eu aproveito para mandar um abraço carinhoso Aos nossos pastores, ao nosso presidente, pastor Jonatas Câmara A nossa pastora Ana Lúcia Câmara Enfim, a todos os pastores dessa igreja abençoada Todas as áreas Você que está acompanhando aí Que é um telespectador assíduo do Abrindo a Bíblia Muito obrigado pela sua companhia E o programa também vai no oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil, com certeza Uma faculdade que está aí abençoando E colocando profissionais de excelência no mercado de trabalho Há dez anos contribuindo em excelência e qualidade Então você que está aí parado, está pensando Poxa, será que eu volto a estudar? Será que eu volto a aprender, a crescer mais? Nós queremos te convidar a conhecer a Faculdade Boas Novas Com certeza tem um curso que se adequa aí ao seu sonho, às suas expectativas Não só curso de graduação, mas de pós-graduação também E falando a respeito do trabalho de educação da nossa igreja Nós temos também o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas Onde você pode colocar o seu filho para estudar num local de qualidade, de competência E também que vai ensinar princípios da palavra de Deus Princípios cristãos ao seu filho Então você pode fazer uma visita também e conhecer o IEBN A gente vai para um breve intervalo agora Mas eu volto já já, não mude de canal Não saia daí E você pode aproveitar o intervalo já para ligar para a gente Temos uma equipe de guerreiras que estão aí aguardando a sua ligação E ao final deste programa, como sempre acontece Nós estaremos orando ao Senhor pelo seu pedido de oração Tá bom? Intervalo, aproveite para ligar e a gente volta já já Falando a respeito de lições importantes que nós vamos extrair da vida de Naman Intervalo, eu volto já Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia E hoje eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta Eu convido você, se for possível, a pegar a palavra do Senhor A abrir a Bíblia Porque a Bíblia só tem poder quando ela é aberta e quando ela é lida Lida com fé Por que, pastora? Porque nós temos que ter fé para nos apossarmos da palavra do Senhor Para tomarmos posse Embora a Bíblia seja escrita há tanto tempo, né? Um livro antigo que para algumas pessoas não passa de um livro de histórias Eu quero dizer para você que a Bíblia é a palavra do Senhor e ela é viva e eficaz E tudo o que foi escrito serve para a minha e para a sua vida hoje Deus vai falar conosco hoje Por isso que nós estamos com a Bíblia aberta E a referência do programa de hoje é Segunda Reis, no capítulo 5 Nós vamos falar sobre a história de Naaman Abriu aí? Vamos ler aqui alguns versículos dessa história Uma história conhecida e que traz muitas lições para a nossa vida A Bíblia diz assim, no versículo 1 Naaman, comandante do exército do rei da Síria Era um grande homem diante do seu Senhor E de muito conceito Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria Ele era herói da guerra Porém, era leproso E aí a gente conhece a história, né? Vou resumir um pouco para depois a gente ir fazendo esse estudo Mas a Bíblia conta desse homem que era um homem bem sucedido Era um homem de autoridade Era um homem bem conceituado Bem empregado Era um homem competente no seu ofício Mas tinha um detalhe na vida dele que com certeza perturbava este homem O fato é que ele era leproso Ele possuía uma enfermidade que com certeza o incomodava Porque além das dores que essa enfermidade poderia trazê-lo Ainda tinha a questão do preconceito Por ele ser leproso, né? E a Bíblia fala, essa é a história daquele homem Que recebeu uma ordem divina para ser curado E ele tinha que descer ao Rio Jordão Por sete vezes para que ele fosse curado, né? Então nós vamos ponto a ponto Para sabermos o que Deus quer falar conosco neste dia O ponto número um fala assim Seja instrumento de bênção Nós vamos ler aqui o versículo 2 e o versículo 3 que diz assim Saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram cativa a uma menina Que ficou ao serviço da mulher de Namã Disse ela à sua senhora Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Aqui a palavra de Deus está falando de uma menina De uma menina que já foi levada como cativa Estava trabalhando desde cedo E essa menina foi instrumento de bênção na vida daquele homem Daquele homem que era rico Daquele homem que era poderoso Mas que não conhecia o Deus de Israel Que não conhecia o Eterno O Deus que nós conhecemos O Criador dos céus e da terra E essa menina foi instrumento de bênção Talvez, às vezes a pessoa está numa situação desfavorável E às vezes se esquece que mesmo estando naquela condição Ela pode ser bênção na vida de alguém E aí eu tiro essa lição da vida de Namã Da história de Namã Aquela menina foi levada cativa Ela não estava na sua cidade de origem Ela não estava sendo criada como uma criança comum Com os seus pais, podendo brincar A Bíblia diz aqui que ela trabalhava Que ela era serva da esposa de Namã Mas ela era uma menina diferente Porque ela conhecia o Deus de Israel E aquela menina chegou com a sua senhora A esposa de Namã e disse assim Puxa, se ele conhecesse o Deus de Israel Se ele soubesse, ele seria curado desta lepra Aquela menina se importou com o seu Senhor Se importou com alguém que estava perto dela E que não conhecia a Deus E isso traz uma lição importante pra mim e pra você Às vezes a gente está tão preocupado Só com as nossas dificuldades Com a nossa condição E a gente perde a oportunidade De olhar ao nosso redor E de ver que pessoas estão sofrendo E que esse sofrimento poderia ser terminado Se essas pessoas conhecessem o Deus que eu e você conhecemos Se essas pessoas conhecessem a palavra de Deus que eu e você conhecemos Portanto, nessa manhã O Espírito Santo traz pra gente essa palavra poderosa Seja bênção Deixa Deus usar a sua vida Onde você está Por mais que você esteja no caos Olha ao seu redor Vai ter com certeza alguém Que você vai poder ser bênção na vida dessa pessoa Muitas vezes é a salvação Não somente uma cura Não somente uma porta de emprego Não somente algo material que possa acontecer Mas algo espiritual Porque a gente vai ver lá no final dessa história Que mais do que ser curado de uma lepra Aquele homem conheceu o Deus de Israel Ele conheceu a salvação Então, a Bíblia diz também Em Gênesis, no capítulo 12 Se tu uma bênção Deus disse isso pra Abraão E o Senhor fala pra nós Pra mim, pra você Neste dia Se tu uma bênção Seja você uma bênção Abra sua boca para bem dizer Abra sua boca para ser canal de Deus nessa terra Para ser boca de Deus nessa terra A gente percebe Nesse período que nós estamos vivendo no nosso país Que uma palavra certa na boca de quase todo mundo É crise, dificuldade, coisas ruins Mas que sejamos eu e você Canal de vitória Canal de uma palavra transformadora De mudanças De mudanças profundas Que eu e você sejamos porta-voz do Senhor Para dizer que há solução Para dizer que há um Deus no céu Que não está limitado a circunstância Que não está limitado a uma geografia Deus é aquele que pode agir hoje Seja aqui em Manaus Seja aí na sua cidade No seu estado Seja em outro país A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje E Ele será para sempre A Bíblia fala também em Gálatas No capítulo 6, versículo 9 E não nos cansemos de fazer o bem Talvez você pense assim Eu estou cansada, pastora De fazer o bem para aquela pessoa Para aquela determinada pessoa Eu faço o bem E essa pessoa só retribui com o mal Eu faço o bem E a pessoa só retribui com o mal Não vou mais fazer Não vou fazer o bem nem o mal Vou ficar na minha Eu quero dizer que a palavra de Deus Para você neste dia é Não se canse de fazer o bem Porque acolheita Acolheita para as suas palavras Acolheita para as suas atitudes, querido Não desista de obedecer De atender De atentar ao conselho do Senhor Que diz Não se canse, meu filho, de fazer o bem Não se canse, minha filha, de fazer o bem Porque no tempo próprio Você vai colher disso Existe um tempo certo para a sua colheita Existe um tempo certo para esse retorno A Bíblia diz, queridos Que Deus Ele é um Deus fiel Que recompensa a mim e a você Portanto, não pense assim Não vou fazer o bem Porque aquela pessoa não mereça Ainda que ele não mereça Seja obediente Seja fiel ao Senhor Que nos ensina a fazer o bem Por mais que estejam te tacando pedra Faça o bem Por mais que estejam aí te perseguindo Faça o bem A Bíblia diz que enquanto estiver no teu alcance Tenha paz com os outros Tenha paz com as outras pessoas Seja instrumento de bênção nesta terra Se todos nós fizéssemos isso Como a nossa vida seria bem melhor, não é? Se todas as pessoas ao seu redor Fossem bênção na sua vida Lançassem palavras de vitória sobre a sua vida Te ajudassem quando você precisa Não é verdade? Mas talvez você diga assim Mas pastora As pessoas ao meu redor não estão fazendo isso Mas Deus pode mudar essa situação através da sua vida Começando por você A mudar de atitude A tomar uma postura De uma pessoa que acredita na palavra de Deus E que obedece a palavra do Senhor Portanto, não se canse de fazer o bem Porque no tempo certo Deus está vendo Deus está vendo todas as coisas E você vai colher Da semente que você tem plantado Se essa semente é boa, querido Não se preocupe Está vindo coisa boa para você Está vindo coisa grande para você Porque o nosso Deus É um Deus que ama recompensar É um Deus que ama abençoar É um Deus abençoador Amém? Tem outros versículos também Outras referências Aqui Mateus 5,16 Diz assim Assim brilhe A luz de vocês Diante dos homens Para que vejam as suas Boas obras E glorifiquem Ao Pai de vocês Que está nos céus Querido Quando você Quando você e eu Quando nós fazemos aquilo que é bom Aquilo que é reto Aquilo que é justo Mesmo que a outra pessoa não mereça O nome do Senhor é glorificado As pessoas vão olhar e vão dizer assim Tem algo diferente nessa pessoa Porque o natural De uma pessoa que é perseguida De uma pessoa que Pega pedrada É revidar O natural do ser humano é esse Não é verdade? Mas esse não é o natural De uma pessoa que conhece ao Senhor Porque Deus vai transformando A nossa natureza humana Aquilo que nós faríamos sem Deus A situação é transformada É mudada E com o Senhor E respaldado pela palavra Eu mudo as minhas atitudes Eu mudo a minha resposta Amém? A palavra de Deus diz lá em Provérbios Que a resposta branda Alivia o furor Portanto se vem alguém com fúria Para cima de você E o sangue ferve naquela hora E você quer revidar Mas lembre-se da palavra E viva a palavra de Deus É por isso que é importante Nós abrirmos a Bíblia Nós estudarmos a Bíblia Porque no tempo certo No tempo em que nós precisarmos Daquele ensinamento O Espírito Santo vai nos fazer lembrar E aquilo vai servir De escudo Vai servir de proteção Para as nossas vidas Para que possamos obedecer A palavra do Senhor Amém? E coisa tremenda Eu gostaria que você guardasse isso No seu coração Nós estamos aí no início Do ano de 2016 Eu não sei como foi a sua vida Até agora Mas eu sei Que quando nós queremos Mudanças profundas Às vezes a gente tem mania De ficar só esperando O que Deus vai fazer A mudança grande Deus vai fazer Deus vai fazer Mas muitas vezes O nosso milagre Deve começar Com a mudança Da nossa postura Com a nossa própria mudança Mudança das nossas palavras A mudança das nossas atitudes Diante de Deus E diante dos homens também Amém? E vamos em frente Além de ser instrumento de bênção Nós também devemos estar Debaixo de autoridade Esteja debaixo de autoridade Tenha uma cobertura E principalmente Sujeite-se a ela Tem muitas pessoas Que tem uma cobertura Que tem uma autoridade Acima de si Mas não obedecem Mas não se sujeitam E aí perdem A bênção de Deus Tem pessoas que se enganam A si mesma Dizendo Ah, eu só obedeço a Deus E aí Os homens Essa pessoa não obedece E aí vai de derrota Em derrota Derrota Em derrota Se enganando Achando que está fazendo A vontade de Deus Querido A Bíblia diz Que eu tenho Que antes de obedecer a Deus Antes de me sujeitar a Deus Que eu não vejo Eu tenho que me sujeitar Às autoridades Que estão acima de mim Aqui na Terra Amém? E quais são essas autoridades Que estão acima de nós? Vamos falar aqui um pouquinho A respeito disso Efésios capítulo 5 e 6 Fala na esfera humana Na esfera da família Fala sobre a esposa Que deve sujeitar-se ao seu marido Talvez, irmão Você esteja aí Orando, jejuando Indo para a igreja Louvando ao Senhor Mas você é rebelde Ao seu esposo Você não respeita Ao seu esposo Você não respeita A autoridade Que Deus colocou Sobre a vida dele Como sacerdote do lar Como chefe da família Como líder da sua casa E aí Isso aí vai atraindo Maldições Para a sua vida Para a sua casa E para a sua família Então Antes de querer obedecer a Deus Nós como esposas Devemos honrar Respeitar Os nossos esposos Ah, pastora Mas isso aí É só a mulher Que tem que fazer? Não Tem a parte do homem também Aqui em Efésios 5 Eu até coloquei aqui Sujeição ao cônjuge Em respeito e em amor Da mesma forma Como a esposa Tem que se sujeitar Ao seu esposo Em respeito e em honra Você marido Deve sujeitar-se A sua esposa Em amor Porque a Bíblia diz Que você deve amar A sua esposa Como Cristo amou A igreja E Cristo amou A igreja Não apenas de palavras Mas ele amou Com atitudes Entregando a sua própria vida Pela igreja Então desta forma Marido Você deve amar A sua esposa Com palavras Sim Expressando Porque tem homem Que diz assim Ela já sabe Ainda fala assim Ela já sabe Que eu amo ela Fala da amuela Mas você tem que amar A sua esposa Expressar com palavras Esse amor Porque a esposa gosta De ouvir Precisa ouvir isso Mas também Protegendo Cuidando Suprindo Financeiramente Emocionalmente Todas as áreas Da sua esposa Muitos homens Até mesmo dentro Da igreja Se esforçam Não tem o crescimento Financeiro Que gostariam Não tem o crescimento Ministerial Que gostariam Nem espiritual E as vezes Não sabem o porquê Poxa senhor Tenho orado Tenho te buscado Tenho lido a bíblia E tal e tal Mas é um esposo Ruim com a esposa E aí Deus Não abençoa Porque não está Cumprindo a palavra Né A bíblia fala aqui Na história de Namã Que quando aquela garotinha Falou pra ele Que existia uma chance No Deus de Israel De ele ser curado A bíblia diz assim Então No versículo 4 Então foi Namã E disse ao seu senhor Assim assim Falou a menina Que é da terra de Israel Respondeu o rei da Síria Vai Anda E enviarei uma carta Ao rei de Israel Ele partiu E levou consigo Dez talentos de prata Seis mil ciclos de ouro E dez vértices festivais Ou seja O que eu aprendo aqui Quando ele soube Daquela possibilidade Namã Ele não era uma pessoa Solta na vida Ele tinha um cargo Importante na cidade dele No país dele E ele estava Debaixo de autoridade O que ele fez Antes de tomar Qualquer decisão Ele foi lá Com o senhor dele Né Ele foi Ao seu senhor Disse o que tinha acontecido E esperou Uma orientação E isso aqui é tremendo Querido Porque quantas vezes A gente quebra a cara Porque acontece Alguma situação Você tem aquela ideia Brilhante E você toma uma atitude Sem falar com a sua esposa Sem falar com o seu marido Sem falar com o seu chefe Sem falar com o seu superior Sem conversar com o seu pastor E aí lá na frente Você não tem respaldo Lá na frente Você não tem êxito Mas Namã teve êxito Porque ele foi Pelo caminho da sujeição Pelo caminho da cobertura Né E como é importante Essa cobertura Essa cobertura Ela está Na família Né A respeito dos cônjuges Ela está também A respeito dos pais Você jovem Quantas vezes Né Toma uma atitude Afoita Sem pensar direito Sem consultar a sua mãe Sem consultar os seus pais Ouça o conselho Daquela pessoa Que está Que tem autoridade Sobre a sua vida Aquela pessoa Que te dá cobertura E quem são essas pessoas? É o nosso esposo É o nosso esposo É o nosso pai É a nossa mãe É o nosso líder Faça isso Ouça Essa orientação Que coisa tremenda Que coisa maravilhosa Eu não sei Querido Se hoje você tem que tomar Uma decisão tão importante Na sua vida Mas eu quero dizer pra você Não tome essa decisão De qualquer forma Você está debaixo Você está debaixo de que autoridade? Quem é a pessoa Que está acima de você? Honre essa pessoa Honre A Bíblia diz que toda autoridade Ela vem de Deus Lá em Romanos no capítulo 13 Versículo 1 e 2 Toda autoridade Vem de Deus E aqui Deus não está dizendo Que toda autoridade É perfeita Não tem pecado Não tem erro Não é isso Mas toda autoridade Vem do Senhor Então Obedeça Creia na palavra E vá Pelo caminho certo Amém? Terceiro ponto A gente vai falar desse terceiro E daqui a pouquinho Nós já vamos ter que chamar O intervalo Obedeça Mesmo Quando não faz sentido Tem pessoas Que vão até o ponto 2 Ela tem uma autoridade Ela tem uma cobertura Acontece alguma situação Na vida dessa pessoa Ela vai lá Com a cobertura dela Fala E aí O que a cobertura Fala pra ela fazer Ela não faz Ela faz o contrário Quantas vezes Nós que somos pastores Atendemos pessoas Estamos ali Ouvindo Ensinando Aconselhando Mediante o que diz A palavra de Deus E aí a gente passa Uma orientação Meu filho Assim A Bíblia diz assim 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 Minha filha A Bíblia orienta Assim Assim A pessoa sai dali Faz tudo o contrário E aí a coisa Não dá certo A Bíblia fala Aqui a respeito De Naaman Que aquilo Que o senhor De Naaman Disse pra ele fazer Daquela mesma forma Ele fez E é interessante Que quando ele chegou Lá com Com o homem de Deus E aí aqui também Já tem outro Outro tópico Obedeça mesmo Quando não faz sentido E ouça com atenção E faça exatamente O que está sendo pedido A Bíblia fala Que Naaman Chegou em Israel E foi até Onde estava O homem de Deus Isso está escrito aqui No versículo 13 Vamos ler aqui Na palavra do Senhor O versículo 13 Então se chegaram a ele Os seus oficiais E lhe disseram Meu pai Se Se te houvesse Aliás não Versículo 9 Veio Pois Naaman Com os seus cavalos E os seus carros E parou a porta Da casa de Eliseu Então Eliseu Lhe mandou um mensageiro Eliseu nem atendeu ele Eliseu mandou o mensageiro E disse pra ele Olha Vai lá No Rio Jordão Lava-te sete vezes E a tua carne Será restaurada E você será Limpo Só que naquela hora Aí o negócio estreitou Porque o homem Não gostou da ordem E muitas vezes Eu e você Somos assim também A gente vai lá Conversa com a nossa pastora Conversa com o nosso pastor Ou pede um conselho Do pai e da mãe Aí eles vêm E dão o conselho E na hora Aquele conselho Não é agradável pra gente E a gente sai dali Murmurando E sai dali Com o nosso coração Querendo fazer Do nosso jeito E não do jeito Que foi aconselhado Mas você vai ver O quanto é importante A gente Obedecer Na mão foi limpo Foi curado Teve vitória Alcançou o milagre dele Porque ele seguiu Exatamente O que foi mandado Pra ele Fazer Amém A gente vai Precisar chamar O intervalo Já já E eu vou falar Pra você Que ainda tem coisas Muito tremendas Palavras reveladoras Para as nossas vidas E eu queria que você Estivesse com o seu coração Aberto Tudo aquilo que está Sendo passado hoje Essa palavra Ministra primeiramente A mim E que ela possa Alcançar lugar No teu coração E na tua vida No teu dia a dia Nas decisões Que você vai tomar hoje Na postura Que você deve tomar A partir de hoje Pra ter uma vida Vitoriosa Amém A gente vai pro intervalo Voltamos já 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 estamos de volta Com seu programa Abrindo a Bíblia Falando hoje A respeito de lições Da história de Naamã Já falamos aí A respeito da importância De sermos bênção Sermos canal de bênção Da importância De estarmos Debaixo de autoridade Da importância De obedecer Mesmo quando não faz sentido E da importância De ouvir com atenção E fazer exatamente Aquilo que é orientado Fazer exatamente Aquilo que Deus Que Deus está mandando E agora também Tem um ponto Muito interessante Que a gente extrai Da vida E da história De Naamã É que nós devemos Tomar cuidado Com a murmuração Às vezes a nossa vitória Ela está ali Batendo a porta Às vezes nós estamos A caminho da terra prometida Estamos ali ó Já quase avistando A terra da promessa Mas a murmuração Se ela entrar Na nossa vida Ela se torna Uma barreira Que certamente Nos fará perder O nosso milagre Nos fará perder A nossa vitória A Bíblia fala Aqui a respeito Da história de Naamã Aqui no versículo 11 Naamã Porém Muito se indignou E foi dizendo Pensava eu Que ele ia sair Ia ter comigo Por se ia de pé Invocaria o nome Do Senhor Seu Deus Moveria a mão Sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Não são porventura Abana e Fafá Rios de Damasco Melhores do que Todas as águas de Israel Não poderia eu Lavar-me neles E ficar limpo E voltou-se E foi Com a indignação Às vezes a gente olha Para a história de Naamã E a gente pode dizer Mas que homem assim Às vezes a gente é igualzinho Irmão Às vezes nós fazemos Da mesma forma A gente pensa Às vezes Paz eu vou fazer Assim, assim Aí Deus vai vir E vai fazer desse jeito Daquele jeito E Deus sempre faz De um jeito Que a gente nunca imaginou Com certeza deve ser assim Com você também A gente pensa, pensa Não, Deus vai responder Deus vai me curar Dessa forma Deus vai abrir Essa porta Desse jeito Usando aquela pessoa Usando aquela circunstância E Deus Ele vem E te surpreende E faz como você não pensou Porque ele é Deus Ele é maior A Bíblia diz que Os pensamentos de Deus Eles são muito maiores Os caminhos de Deus São muito melhores Do que o meu Do que o seu Nosso Deus É um Deus Que surpreende Então Para de ficar imaginando Como Deus vai fazer Só creia que ele vai fazer E obedeça aquilo Que ele te mandar fazer No caso aqui de Namã Qual era a ordem? Né? O profeta Mandou o mensageiro dele Diz, olha Vai lá e diz pra Namã Assim Pra ele lá no Rio Jordão Se lavar Descer ali sete vezes E ele vai ficar curado E Namã ficou irritado Naquela hora Porque ele imaginava Que o profeta Ia chegar com ele Ia levantar a mão E pôr as mãos E quem sabe Falar em língua estranha Ali naquele momento Rodopiar E tal Sapatear Né? Quem sabe, né? Eu estou conjecturando Aqui pros nossos dias E vai falar É que te digo E tal E tal E não foi daquele jeito Foi uma ordem simples Dada pelo servo Do profeta Né? Mas aí Ele resolveu Obedecer Naquele momento ali De indignação Ele murmurou Mas Deus teve misericórdia dele E as pessoas que estavam Perto de Namã Dizam assim Meu senhor Se fosse te pedido Uma coisa mais difícil O senhor não ia fazer O senhor não quer ficar curado Foi te pedido algo tão simples Vá lá e faça Vá lá e faça E a Bíblia diz que Namã foi E ele desceu a primeira Desceu a segunda Desceu a terceira Desceu a quarta Desceu a quinta A sexta E na sétima Ele foi curado Por que? O poder no número sete? Não O poder é no Rio Jordão? Também não O poder Onde é que está o poder, pastora? O poder está Em obedecer A palavra de Deus No caso aqui A orientação Que o homem de Deus Passou pra ele Não foi Deus Que falou com ele diretamente Você percebe? Aquilo que nós falamos No bloco anterior De pessoas Muitas vezes Que estão se enganando Achando que É só ela e Deus Ali No mano a mano Ali face to face E não Dão valor As pessoas Que Deus coloca Na sua vida Pra serem canal de bênção Na sua vida Amém? Então cuidado com a murmuração Porque a murmuração Ela fecha As portas Outra lição Que a gente pode Extrair Da história De Namã É que o milagre Deve glorificar O nome Do Senhor Quando Deus nos abençoa Querido Não é pra gente Parar de ir pra igreja Não é pra gente Parar de orar Não é pra gente Parar de buscar Não é pra gente Andar de nariz empinado Não é pra gente Mudar a nossa forma De ser E se achar Não, 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 não O milagre Ele acontece Para glorificar O nome do Senhor A Bíblia diz que Eu e você Somos testemunhas Eu e você Somos alvo Do milagre de Deus Eu quero dizer Que você já é Alvo desse milagre De Deus Talvez você esteja Esperando Uma porta aberta Uma cura A transformação De alguém Por quem você ora Mas eu quero dizer Que Deus já operou O milagre na sua vida Se você acredita no Senhor Já tem milagre na sua vida Se você já aceitou A Jesus como salvador O teu nome está escrito No livro da vida No livro de Deus Então você já é Alvo desse milagre Portanto já comece A se alegrar Porque o principal O Senhor já fez A tua cura Essa porta aberta Essa provisão Que você está pedindo Vai ser algo Uma consequência Que Deus vai fazer Mas nós precisamos entender Quantas vezes, queridos Às vezes o irmão Está orando por um carro E ora e ora Aí ele vai para a igreja a pé Ele vai para a igreja de carona Ele vai para a igreja No livro lotado E está ali fiel, fiel Aí quando Deus dá o carro A irmã ao invés de ir para a igreja Ele vai para o banho Vai para o sítio Vai para a praia Quantas vezes isso acontece Às vezes ora pedindo de Deus Uma porta de emprego Uma porta de emprego Senhor e tal Aí Deus vai Abençoa Prospera E aí Esse crente Nem é fiel Nos dízimos Nas suas ofertas Nas suas primícias Começa a faltar o culto Porque chega cansado Do trabalho Irmão O milagre é para glorificar O nome do Senhor Olha aqui o que aconteceu Na história de Namã Vamos ver aqui Em que versículo está No versículo 15 É a parte A Voltou ao homem de Deus Isso depois que Namã Desceu no Rio Jordão E se banhou sete vezes E ele ficou limpo A Bíblia diz no 14 Então desceu e mergulhou no Jordão Sete vezes Consoante a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou Como a carne de uma criança E ele ficou curado Ele ficou limpo E no versículo 15 diz Voltou ao homem de Deus Ele e toda a sua comitiva Veio Pois se diante dele disse Eis que agora reconheço Que em toda a terra Não há Deus Se não em Israel Ou seja O que aconteceu aqui Foi o profeta Que ficou famoso E foi glorificado Não Foi o Deus de Israel Que recebeu a honra E a glória Porque só ele é digno Toda a glória Pertence ao Senhor Então amado Se Deus já te abençoou Glorifique o nome do Senhor Testemunhe Quando Deus te der a tua vitória Talvez você diz Não pastor Eu ainda estou esperando aqui O meu milagre É Mas fique com isso na sua mente Quando o milagre chegar Esse milagre não é pra te afastar Da igreja Esse milagre não é pra você Ficar orgulhoso Esse milagre não é pra você Ficar soberbo Esse milagre é pra você Buscar ainda mais E ser testemunha De que você serve um Deus Que é vivo Um Deus que ouve Que responde Um Deus que abençoa Um Deus que não mudou Amém querido Amém querido Se prepare pro seu milagre E que o seu milagre Faça de você Um filho mais próximo do seu pai Um crente mais fervoroso ainda Um crente que busca e que ora mais Amém Amém querido Que o Senhor te abençoe A gente está quase terminando aqui Essa administração Mas tem uma outra lição aqui importante Quando nós recebemos um milagre Nós devemos manifestar a nossa gratidão O nome do Senhor deve ser glorificado E nós devemos ser gratos Sabia que Às vezes a gente passa anos Orando por uma bênção Tem gente que ora 10 anos 15 anos 7 anos Eu orei 7 anos por uma casa E o Senhor me deu E até hoje eu sou grata ao Senhor Quando eu entro na minha casa ali E eu glorifico o nome do Senhor E agradeço a Ele Então Nós devemos fazer isso Porque isso agrada Às vezes a gente ora 10 anos Aí quando Deus dá a bênção Ah Senhor, obrigada aí Amém E às vezes Sempre Deus usa homens Para serem canal de bênção Para que os milagres de Deus aconteçam E aí às vezes a gente agradece Aquele homem, aquela mulher E pronto Fica aquela coisa chocha Aquela coisa murcha Querido, comemore E agradeça com fervor Agradeça ao Senhor Agradeça a essa pessoa Que foi canal de Deus Na sua vida Agradeça ao seu pai Agradeça a sua mãe Agradeça ao seu esposo Agradeça ao seu chefe Agradeça ao seu superior Agradeça ao seu pastor Que orou por você Seja grato A Bíblia fala aqui Que Namã ficou tão contente E essa era a forma dele Manifestar a gratidão dele A Bíblia diz bem assim Cadê o versículo 15 mesmo A parte B Depois que ele reconheceu Que não havia Deus Se não em Israel Ele disse assim Agora pois te peço Que aceites um presente Do teu servo Ele chegou com o homem de Deus E quis dar um presente Em gratidão Em reconhecimento Demonstrando a sua alegria Porque ele estava curado Só que a Bíblia diz aqui Que o homem de Deus Não aceitou aquele presente Ele tinha os motivos dele De não ter aceitado o presente Mas a nossa parte Nós que recebemos o milagre A nossa parte é ir lá E oferecer o presente sim Oferecer a oferta sim Muitas vezes a gente A gente faz uma semeadura A gente dá uma oferta Senhor o nome dessa oferta aqui É a minha casa própria Ou o nome dessa oferta aqui É a minha cura E por que não Depois que você for curado Chegar e pegar uma oferta maior Senhor essa aqui É a minha gratidão Pela minha cura Essa aqui é a minha gratidão Pela salvação do meu filho Do meu esposo Isso agrada o coração de Deus Querido Se você quer que Deus faça algo Diferente na sua vida Seja você primeiro A fazer algo diferente pra Deus Algo que mova o braço de Deus E sabe o que que move o braço de Deus? É a nossa fé E a nossa fé não é aquela coisa assim Ai, tô crendo Hum, tô crendo Tô crendo e não faço nada Não A Bíblia diz que a fé sem obras Ela é morta Então movimente a sua fé Demonstre Manifeste a sua fé Com palavras Com atitudes E a atitude de gratidão É algo que toca profundamente O coração de Deus Eu ouvi certa vez E eu guardei isso no meu coração De que a gratidão Ela abre a porta Para um segundo milagre Às vezes oramos Pedimos tanto E quando nós somos ingratos Parou ali Se nós formos agradecidos O Senhor fica tão feliz conosco E além daquela bênção Que nós recebemos Ele nos abençoa abundantemente Muito mais Não estanque A bênção de Deus Sobre a sua vida Seja grato A Deus E às pessoas Amém? E a gente já tá aqui Já finalizando Graças a Deus Porque o tempo voa, né? O tempo passa muito rápido Continuando essa história aqui Na mão foi curado Na mão foi levar Uma oferta de gratidão Para o homem de Deus E o homem de Deus não aceitou Ele não quis Era pecado Ele fez certo Fez errado Ele não quis Ele teve o motivo dele Mas se ele tivesse aceitado Também seria para a glória de Deus O fato é que ele não quis E a Bíblia diz que Quando na mão Tinha se afastado Geazi Que era o moço de Eliseu Que era o servo de Eliseu O homem de Deus Disse consigo Eis que o meu Senhor Impediu a este ciro Na mão Que da sua mão Se lhe desse alguma coisa Do que trazia Porém tão certo Como vive o Senhor E de correr atrás dele Receberei dele Alguma coisa Aquele moço Ficou indignado Rapaz Esse meu Senhor Ele não recebeu oferta E ele ficou De olho na oferta do outro E a Bíblia diz que Quando na mão Saiu dali Geazi Foi rápido Correu atrás De na mão E chegou lá Inventou uma história E aí na mão Estava alegre Estava disposto A ofertar Ele disse Ah então pega aqui E leva E entregou na mão dele Uma certa quantia E a Bíblia fala Que quando Geazi Voltou Olha só o que aconteceu Versículo 20 Cadê? Ah esse aqui eu já li Falando que Que ele queria aquela oferta E correu atrás de Na mão Quando foi no versículo 25 Diz assim Ele porém Entrou e se pôs diante Do seu Senhor Geazi quando voltou Já com a oferta em mãos Perguntou-lhe Eliseu De onde vens? Geazi Respondeu ele Teu servo não foi a parte alguma Mentiu de novo Né? Porque ele sabia Que ele tinha feito Alguma coisa errada E a Bíblia prossegue Porém ele lhe disse Porventura não Não fui contigo em espírito Quando aquele homem Voltou do seu carro Quando A encontrar-te Era isso ocasião Para tomares prata E para tomares vestes Olivais e vinhas Ovelhas e bois Servos e servas Portanto a lepra de Na mão Se pegará a ti A tua descendência Para sempre Então saiu Diante dele Leproso Branco como a neve E qual é a lição Que a gente tira disso Pastora? Não queira O que não é seu Não sinta inveja Expulse a inveja Do seu coração Querido Se você ora Por um carro E o teu inimigo Ganhou um carro O carro Era dele Não era pra você Deus tem o seu Amém? Se você aí que está solteiro Está doido pra casar Ou doida pra casar Foi a tua amiga que casou Comemore com ela O marido dela É dela O seu Vai vir pra você Isso é algo Que eu aprendi Há alguns anos E é algo Tremendo Para as nossas vidas Não queira O que não é seu Aquele cargo Lá na sua empresa Se Deus não deu pra você É porque não é pra você Contente-se com aquilo Que Deus tem te dado Aquele lugar O lugar certo Pra você Deus vai te colocar Deus vai te colocar No tempo certo Deus vai te abençoar No tempo certo A bênção que vem pra mim É pra mim Não é pra você Não vai caber em você A roupa que Deus manda pra mim É pra mim Não é pra você Amém? Guarde isso no seu coração Não queira o que não é seu Às vezes Satanás Perturba a mente da gente Com essas coisas Mas querido Fique em paz Você serve um Deus Que é pai Que é amigo E que tem Aquilo que é O melhor pra você Deus não tem o bom Meu sogro sempre dizia isso Meu sogro que já está com Jesus Ele dizia Minha filha Deus não tem o bom Deus tem o melhor E é verdade querido Deus tem o melhor Quando Deus abençoa alguém Com alguma coisa Não pense assim Ai Deus vai ficar pobre Deus não vai ter pra me dar Deus tem pra você Deus tem o seu casamento Deus tem a sua cura Deus tem a sua casa Deus tem o seu carro Deus tem o seu emprego Deus tem o seu ministério Não fique pensando Poxa era pra eu estar ali Se for Deus vai te colocar Então guarde o seu coração Fique na paz do Senhor E não atrai Maldições pra sua vida Não atrai Como Geazi fez Geazi ganhou algumas Ofertas ali Mentiu Enganou E Atraiu maldição pra vida dele A maldição que estava Sobre Naaman Caiu sobre a vida De Geazi Então Talvez você Até já tenha acontecido Isso com você E você esteja aí Com essa lepra Com essa lepra Que significa Esse pecado Essa maldição Mas eu quero dizer Que hoje é tempo favorável Hoje é dia favorável De perdão O perdão de Deus Está a seu alcance A libertação Este sangue precioso Que foi derramado Na cujo calvário Está a seu dispor Pra te perdoar Pra te curar Pra te limpar De toda lepra Que significa o pecado Que significa a iniquidade Nas nossas vidas Deus tem um tempo novo Pra você querido Receba a palavra do Senhor Receba o perdão Receba a libertação Nesse dia E que essa palavra Traga grandes mudanças E que você hoje Tome grandes decisões Na sua vida De servir ao Senhor De acreditar Nesta palavra De viver Essa palavra De trazer Essa palavra Pro seu dia a dia Amém? Que o Senhor Te abençoe Poderosamente Poderosamente Neste dia Onde quer que você esteja Que você seja alcançado Pelo poder que há Não nas minhas palavras Mas na palavra Do Senhor Amém? A gente vai Pro intervalo agora Rapidinho No próximo bloco Nós estaremos Orando ao Senhor Intercedendo Pelo seu pedido De oração Vamos em intervalo Eu volto já já Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia E nesse momento No último bloco do programa Um bloco muito especial Onde nós estaremos orando ao Senhor Unindo a nossa fé A nossa confiança Nesse Deus tão maravilhoso Que é o mesmo ontem Hoje e sempre É um Deus de milagre O Deus do impossível Amém? Nós recebemos aqui Várias ligações O Alex aqui de Manaus Nessa porta que ele te abriu Deus te abençoe E parabéns por essa porta de emprego A Amélia aqui de Manaus Também ligou Pede oração Por uma causa na justiça Uma causa familiar O Senhor te dê vitória Amélia Creia no Senhor Porque ele é poderoso A Sebastiana aqui de Manaus Também Ela pede oração Pela libertação de sua família E pela filha Samara Nós vamos orar sim Tá bom Sebastiana? Pela tua filha E por esta libertação A Missilene aqui de Manaus Também Do Bar de Petrópolis Pede oração por toda a família Pela sua mãe Na área espiritual E libertação Amém Terezinha do Coroado Aqui de Manaus Pede oração pelos seus filhos Que estão necessitados De libertação De vícios E salvação Amém Terezinha A palavra do Senhor Diz assim Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor A palavra diz Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Portanto existe uma promessa De Deus pra você De salvação Da sua vida E da sua casa Se agarre a esta promessa Profetize Declare esta promessa Sobre a sua vida Sobre os seus filhos E a Bíblia diz que Os filhos Eles são herança do Senhor Então não sei se você já fez isso Provavelmente sim Mas entregue os seus filhos Nas mãos do Senhor Consagre a vida deles a Deus Amém Que Deus é poderoso Para libertar Para salvar E transformar A vida dos teus filhos A Socorro aqui de Manaus Também pede oração Pela saúde Saúde física E espiritual E familiar Amém Vamos estar orando Socorro A Valéria de Campo Grande No Rio de Janeiro Pede oração Pela Gabriela Garcia Por sua saúde e libertação Fala que gosta muito Do programa Da pastora Raquel Pastora Raquel Realmente é uma bênção É impossível não amar Essa pastora Querida Linda E cheia do Espírito Santo Ana Paula de Guaratiba Também no Rio de Janeiro Pede oração Pelo esposo Marcos Que saiu de casa E ela diz aqui Que eles tem dois filhinhos Querida creia Deus é um Deus de restituição Amém Ana Paula Deus é Deus de restituição E pense na palavra Que foi liberada hoje De mudanças E essas mudanças Começando por você Elas vão mover A mão de Deus Em teu favor E a Áurea de Paraty Também no estado Do Rio de Janeiro Pede oração Pela sua filha Alice Por portas Abertas Para cursar uma faculdade Vamos orar aqui Estamos aqui no final do programa Estenda as suas mãos aí E use a sua fé neste momento Pai no nome de Jesus Nós oramos agora Senhor Por cada causa Por cada pessoa Senhor Que conseguiu ligar Por aqueles que estão nos assistindo agora Que tentaram Mas não conseguiram Senhor Eu quero te pedir Que tu entres Deus Com providência Entres com resposta Senhor No pedido E na oração dos teus filhos Deus em nome de Jesus Por esses filhos Que estão distantes de ti Pai Nós declaramos E concordamos Como igreja Pela salvação Pela libertação Pela transformação Senhor Dessas vidas Nós clamamos Deus Por esse lar Que foi despeito E te pedimos Restituição E mudança Senhor Neste casamento Que tu visite Pai Este esposo Que saiu de casa Que ele possa retornar Deus Para sua casa Não para continuar Como estava Mas para que hajam Grandes mudanças Senhor Que esta família Seja restaurada Pelo teu poder Oramos Senhor Por portas de emprego Oramos Senhor Pela filha da Áurea Senhor Que ela quer cursar Uma faculdade E tu és o Deus Do impossível Que pode abrir porta Onde não tem porta Pai Nós abençoamos o teu povo Nesta hora No nome de Jesus E declaramos a vitória Do Senhor Sobre a vida De todos os telespectadores Da Boas Novas Senhor Neste momento Em nome de Jesus Amém Amém A vitória é sua Pelo poder do nome Do sangue de Jesus Deus te abençoe Grandemente Fique na paz de Jesus Continue na Boas Novas E até a próxima Se Deus quiser Mais, mais, mais Boas Novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Amém Amém